Olá, boa noite. O panorama de hoje faz uma homenagem às mães. Vamos analisar o significado da maternidade e o seu papel na sociedade moderna. Como o mercado de trabalho está valorizando as mulheres que tiveram filhos e a escola que decidiu abolir a comemoração do Dia das Mães. Veja também, deflagrada em Porto Alegre, segunda fase da maior operação de segurança pública do país. Os preparativos para o dia D de vacinação contra a gripe neste sábado. E ainda, todas as informações sobre o Grenal deste final de semana pelo Brasileirão. Mais de 4 mil policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Sul estão envolvidos na segunda edição da Operação Tiradentes. A iniciativa, que vai se prolongar por 40 horas, é considerada a maior ação de segurança pública do país. A operação ocorre em todos os estados brasileiros. Desde a zero hora desta sexta-feira, 3.500 policiais militares realizam ações em todo o Rio Grande do Sul. E mais 570 se somaram ao contingente em Porto Alegre na tarde de hoje. Esta operação, principalmente, visa a redução dos indicadores de criminalidade. Roubo, homicídio e latrocínio. Mas estamos também fazendo um aumento da percepção de segurança da nossa população. Em todo o país, as ações vão até às 4 horas da tarde deste sábado. Mais de 1 milhão e meio de gaúchos já foram imunizados contra a gripe. Conforme a Secretaria da Saúde, a cobertura atingiu 46% do público-alvo no estado. Em Porto Alegre, o índice é ainda maior. 51% do público prioritário já foi vacinado, superando 197 mil pessoas. Neste sábado, será o dia D para a vacinação contra a gripe. Com quase 2 mil postos de saúde abertos em todo o Rio Grande do Sul. As autoridades alertam para atenção especial com as crianças de até 5 anos. O único grupo onde a imunização está abaixo da meta. A Unidade de Saúde na Avenida Venceslau Escobar, na zona sul de Porto Alegre, a procura pela vacina tem sido uma constante. Mas o movimento é tranquilo, sem formação de grandes filas. Hoje pela manhã, quem compareceu ao posto não precisou esperar. Bem rápido, não esperei praticamente nada. Muito fácil, muito bom. Foi rápido? Rapidíssimo. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre recebeu 500 mil doses da vacina contra a gripe. O Ministério da Saúde preconiza a vacinação para 90% do número total de pessoas dos grupos prioritários. Para atingir esse objetivo, neste sábado, acontece o dia D da vacinação. Todos os postos de saúde que dispõem de sala de vacina estarão abertos para receber a população, alvo dessa campanha de vacinação, atualizarem a sua situação vacinal e ficarem protegidas contra os casos mais graves associados ao vírus de influência. As crianças, que ainda a gente tem um percentual de cobertura baixo, considerando que é um grupo que evolui normalmente com um quadro de maior gravidade, assim como os idosos, levando a internações, né? E que é um grupo considerado para nós, como epidemiologistas, como amplificador da circulação desse vírus, uma vez que as crianças eliminam o vírus de influência no meio ambiente por mais tempo, né? O último levantamento da Secretaria de Saúde do Estado registrou 14 casos de influência no Rio Grande do Sul. A campanha nacional de vacinação contra a gripe prossegue até o dia 1º de junho. Um colégio de Porto Alegre decidiu que não vai comemorar o Dia das Mães e também não haverá festa para os pais em agosto. Em vez disso, haverá um evento entre essas duas datas para comemorar o Dia de Quem Cuida de Mim. Aqui as mamães têm o seu valor, principalmente no Dia Delas. Porque ela me cuida, me protege e sempre quando eu preciso dela, ela sempre está comigo. Mas não é porque é Dia das Mães que outras pessoas não possam receber o abraço e o carinho dos pequenos. Esta escola na zona norte da capital instituiu o Dia de Quem Cuida de Mim, justamente para aquelas crianças que não têm uma figura materna tão presente ou que são criadas por outras pessoas. E é papel da escola também se adequar a essa nova configuração familiar, né? Porque nós temos sempre que pensar no bem-estar da criança. Então, se naquele momento existe a possibilidade de agregar à escola as pessoas que fazem parte desse novo contexto familiar, é nosso papel trazê-los junto para fazer parte dessa caminhada escolar deles. Em função do projeto, a escola optou por substituir a festa do Dia das Mães e também do Dia dos Pais, em agosto, por uma atividade única. O objetivo é reunir as figuras importantes na vida das crianças, independentemente do grau de parentesco. Eles estão super bem com a nova proposta, estão animados que vão trazer mais pessoas para a escola, né? E essa homenagem que seria do Dia das Pais e do Dia das Mães acaba se tornando muito mais tranquila, porque evita estresse, evita chateações que podem acontecer nos momentos impróprios. Eu acho que só tem que ser muito positivo essa inovação. A atividade acontece mês que vem, mas já é o grande xodó da criançada. Quem tem pais separados e não convive o tempo inteiro com os dois, está animado com a nova festa. Eu achei bem legal, porque tinha muitas pessoas que ficavam tristes, porque os pais não vinham. Tinha até umas pessoas que ficavam nervosas, porque os pais não estavam vindo. Os pais de Christopher sempre vieram às festas da escola, mas a ideia de uma atividade para todas as pessoas especiais dá um certo alívio para o pequeno. Quando tu vê o colega ficar esperando, tipo, cadê meu pai, cadê minha mãe? Tu fica triste por ela e isso não é muito legal. E as ideias de quem trazer para a festa já começam a pipocar. Afinal, são muitas as pessoas que dedicam o seu tempo e carinho para essa galerinha aí. Eu quero trazer a minha mãe, a minha avó, se ela ainda estiver aqui, quando ela vier, e a avó do meu pai. A emergência obstétrica da Santa Casa de Porto Alegre vai fechar por quase três dias, a partir da próxima segunda-feira. É que o setor será transferido para uma nova área e os atendimentos serão retomados ao meio-dia de quarta-feira. Confira também outras notícias do dia. O Ministério do Trabalho interrompeu parte das atividades e funcionamento das máquinas da termoelétrica Pampa Sul, em Candiota. Uma inspeção apontou risco grave e iminente aos funcionários no canteiro de obras, além de irregularidades na contratação de aproximadamente 500 pessoas. A agência do Banrisul, em Formigueiro, na região central do estado, foi arrombada nesta madrugada. Os criminosos utilizaram explosivos para detonar dois caixas eletrônicos e um cofre. Eles levam uma quantia em dinheiro, mas os valores ainda não foram divulgados. O Tribunal de Contas da União determinou a redução das tarifas de pedágio da Freeway. Conforme a análise do TCU, o cálculo do valor subestimou o tráfego de veículos e superestimou os custos de manutenção da rodovia. A mudança da tarifa aconteceu com a prorrogação do prazo de concessão da Freeway após o vencimento do contrato em julho do ano passado. E ainda nesta edição, vejo os preparativos para o Grenal deste final de semana pelo Brasileirão. E depois do intervalo, a valorização da maternidade no mercado de trabalho. Domingo é o Dia das Mães. E uma pesquisa divulgada na Europa mostrou que a experiência de dar à luz pode contribuir para a mulher desenvolver mais habilidades úteis no mundo corporativo. Aqui no Brasil, tem profissionais que foram promovidas após voltar da licença maternidade. Ela tem 41 anos e ele tem 5. Ela é gestora de uma grande empresa e ele é cria dela. O que os dois têm em comum, além de serem mãe e filho, é o tempo que passam juntos. Ela tira os sapatos e senta no chão e brinca comigo. A rotina corrida no trabalho e os compromissos como gestora não impediram Flávia de viver o melhor da maternidade. Aliás, foi o desafio de ser mãe no mercado de trabalho que despertou nela habilidades para casa e para empresa. Quando você retorna, e aí com todas essas habilidades que você desenvolve, naqueles 6 meses da maternidade, porque parece uma universidade o que você aprende e desenvolve de habilidades que você não conhecia. Até o seu limite pessoal, você descobre que ele é maior do que você realmente acreditava ou conhecia que era. O fato de Flávia trabalhar numa empresa que valoriza o potencial feminino, contou muito para que o retorno ao trabalho, após a licença de 6 meses, não fosse traumático. Infelizmente, muitas organizações ainda não reconhecem a maternidade como um fator positivo. É explorando essa brecha que o projeto Maternidade nas Empresas chega com o propósito de conscientizar sobre o potencial das mães no mercado de trabalho. Quando a gente vai ensinar alguma coisa para alguém, para o nosso filho, o que a gente faz? A gente abaixa, olha nos olhos, a gente explica a tarefa, a gente faz a tarefa com a criança, a criança repete a tarefa mil vezes e quando a gente tem que ensinar alguma coisa para alguém no trabalho, como é que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente faz um e-mail, manda um e-mail e fala, olha colega, se precisar eu estou aqui. E na verdade, a gente pode usar isso que a gente faz em casa com os nossos colegas, olhar no olho, entender o contexto daquele colega, usar as palavras adequadas para aquele colega entender da melhor forma. Até a vivência com relação à dinâmica familiar ajuda na hora de organizar e gerenciar equipes de trabalho. O importante é sempre manter a cabeça aberta. A maternidade desenvolve habilidades para quem está dentro da organização e perder essas mulheres no mercado é perder talentos. E o que diferencia as empresas uma das outras hoje em dia são as pessoas que estão dentro delas. Não é mais recurso disponível, conhecimento à disposição e sim a sua área de gestão de pessoas, as suas pessoas a seu favor. Precisa estabelecer programas que sustentem essa nova cultura. Além de conscientizar, o projeto também ajuda os gestores a criarem estratégias e políticas que valorizem o papel das mães e também dos pais nas empresas. O principal objetivo é mostrar que filhos podem inspirar um ambiente mais produtivo e feliz. Ambiente que fez com que a Flávia fosse promovida logo depois de voltar da licença. Eu fui promovida a diretora de gestor, sênior a diretora e eu acho que parte é isso, essa profissional que eu me tornei mais eficiente, mais produtiva, com maior empatia em relação ao outro, né? Seja a paternidade ou a maternidade ou mesmo funcionários sem filhos, te traz uma empatia também da gestão de pessoas e sem sombra de dúvidas isso me fez uma profissional melhor com a possibilidade da promoção. Com um grande movimento nas estradas, o fim de semana do Dia das Mães preocupa as autoridades de trânsito durante a operação Viagem Segura. Isso porque a data registra os piores índices de violência no trânsito entre os 15 feriados e festividades em que a operação é realizada. A reportagem é da TV Univates. No ano passado foram registradas 23 mortes no estado durante os três dias, cerca de sete por dia. Esse é um fim de semana diferente dos tradicionais. Não é local, vamos dizer assim, né? Não é tipo carnaval, por exemplo, que você tem alguns locais onde o movimento é muito acentuado, outros não. Então isso possibilita que a gente movimente o pessoal para que o pessoal vá trabalhar nos locais onde tem realmente o maior movimento. Já o Dia das Mães ele é geral. Qualquer local você vai ter esse movimento aumentado, então o efetivo ele acaba ficando nas suas lotações mesmo. Como o movimento aumenta em todos os pontos, a PRF vai trabalhar com estratégia para cobrir os locais com maior perigo. A gente acaba tendo que trabalhar com o nosso efetivo ordinário, né? O que a gente faz é fazer o direcionamento de ações, seja elas de locais ou até de atividade a ser desenvolvida. Utilizando nossos equipamentos aí do melhor modo possível, seja os etilômetros, o radar, a questão do controle das ultrapassagens proibidas, a presença da viatura. E todo o nosso trabalho ele é direcionado aos locais que tem um índice maior de acidentalidade aí ou uma condição aí que possa trazer prejuízos à sociedade. Vamos ver agora como é que está o movimento na BR-290 nesta sexta-feira. Você confere aí imagens ao vivo da estrada no trecho de Guaíba. O fluxo de veículos é bem tranquilo. Nesse momento passam cerca de 25 carros por minuto no pedágio de Eldorado do Sul. A expectativa da concessionária que administra a freeway é de aumento no movimento entre sábado e domingo por causa do Dia das Mães, mas nada comparado a outros feriadões. Mesmo assim, a dica é revisar o veículo antes de viajar e dirigir dentro da velocidade recomendada. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana. E ainda os preparativos para o Grenal, pelo Brasileirão, é daqui a pouco. A Anos da Lei Áurea foram tema de debate promovido por um coletivo de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo é discutir os desafios da população negra para exercer todo o seu potencial e cidadania e também ações para enfrentar problemas que vêm se repetindo desde o fim da escravidão. O domingo 13 de maio marca o dia da assinatura da Lei Áurea, com a abolição da escravatura no Brasil. No entanto, este não é motivo de comemoração, mas de reflexão segundo a proposta do Coletivo Negro Raça, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, assim como de entidades do movimento negro. O próprio coletivo nasceu há três anos para firmar o espaço e o direito de negros de estarem no ensino superior. Justamente por não existir nenhum processo de inclusão e políticas públicas para que fizesse com que a população negra fosse incluída no mercado de trabalho, esses reflexos acontecem até hoje. Tanto no sistema de cotas, que existe muita crítica, né? Porque as pessoas, no geral, não têm tanto acesso à educação quanto as pessoas brancas têm. E a política de cotas, ela vem para que isso aconteça, para que as pessoas negras tenham um espaço dentro da universidade e consigam, então, acessar lugares de poder dentro da nossa estrutura, né? A reunião teve a apresentação de slammers, que participam de campeonatos de poesia dentro da cultura hip-hop, com o tema da abolição e do racismo. Somos todos iguais, não me engano com essa realidade maquiada. Brasil, aqui a nossa discriminação é velada. Racismo na nossa estrutura é levado pela criatura, a natura. Eles têm palavra, têm dinheiro, mas não têm a minha postura. E ainda, as palestras de duas profissionais da rede pública. A Dayana, que trabalha nas ações de rua da FASC, com crianças em vulnerabilidade social. E a Luciana, que criou com os alunos do Colégio Estadual e o Defonso Gomes, o grupo Empoderadas IG, passando a discutir os temas da identidade negra. Elas falaram sobre a distância entre a história romantizada da abolição assinada pela princesa Isabel e a dívida que segue até os dias atuais em relação aos negros e descendentes. Até hoje, ainda existe uma história que não foi contada. A gente sabe tudo o que vem de Europa, a gente sabe tudo o que vem dos Estados Unidos, mas o Brasil foi construído pelos africanos e a gente não sabe o que vem da África. Então, eu acho que na escola as crianças não se veem em nenhum lugar. Elas não se veem no livro didático, elas não se veem em volta, porque a gente sabe que as crianças negras são as que mais saem da escola. Então, o redescobrir a história e se encontrar dentro da história, sabendo que a nossa história não é só a escravização, é uma coisa incrível. O racismo no nosso país é estrutural e ele está intrínseco em todas essas relações. Não tem como a gente falar em população em situação de rua se a gente não falar que essa população é negra e que ela sofre justamente pela falta dessas políticas ou pelo fato dessas políticas não serem efetivas. Fim de semana deve ser de tempo firme em todas as regiões do Estado, com tempo seco, temperaturas bem mais baixas do que as registradas nos últimos dias. Vamos dar uma conferida então aqui no mapa como é que vai ser o sábado, porque a massa de ar frio se espalha pelo Estado e provoca diminuição das nuvens e queda de temperatura. Previsão de sol e poucas nuvens na maior parte das regiões. Pela manhã, nevoeiro. No litoral, mar agitado e vento forte. Vamos ver como é que ficam então as temperaturas amanhã. Em Porto Alegre, mínima de 14 graus e máxima de 21 graus. Em Santa Cruz do Sul, na região central, mínima de 13 graus e a máxima alcança os 21 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, mínima de 12 e máxima de 21 graus. E já tem bola rolando em Gramados Gaúchos no Campeonato Brasileiro. Pela Série B, Juventude e Paissandu estão jogando pela quinta rodada. Com 10 minutos de jogo, o placar é de 0 a 0 nesse momento. Amanhã, às 9 da noite, a vez do Brasil de Pelotas receber no Bento Freitas o Sampaio Correia do Maranhão. E também neste sábado, é dia de Clássico Grenal pela Série A. Mais uma vez, Grêmio e Inter medem forças neste ano. Confere aí. Grêmio e Inter fazem neste sábado o quarto Clássico do ano. Os dois principais representantes do futebol gaúcho fizeram três grenais em 2018, todos pelo estadual. Na fase de grupos, vitória do Grêmio por 2 a 1 no Beira-Rio. Nas quartas de final, novo enfrentamento, ida e volta. Na Arena, nova vitória do Grêmio por 3 a 0. No Beira-Rio, o Inter quase buscou o resultado, fez 2 a 0, mas caiu de fase. Para este primeiro Grenal no Brasileirão, o Grêmio tem dois desfalques e uma dúvida. Ramiro, que recebeu o terceiro amarelo contra o Santos, e Jael, que teve uma lesão muscular constatada, estão fora. Já Léo Moura não participou do treino coletivo desta sexta e sua participação no jogo não está confirmada. Pelo Inter, a semana foi tensa, com protestos na frente do Beira-Rio, cobrando bom desempenho da equipe no Clássico. O técnico Odair Helman não confirmou os 11 titulares, e uma surpresa pode estar reservada. A entrada do lateral direito Zeca, que veio do Santos, no lugar de Gabriel Dias no meio campo. O Inter quer vencer para afastar a crise da semana e subir de posição. Atualmente, o Colorado é 13º. Já o Grêmio quer firmar boa colocação no campeonato antes da parada da Copa do Mundo. O tricolor está em quinto lugar, três pontos atrás do líder Flamengo. Grêmio e Inter se enfrentam neste sábado, às quatro horas da tarde, na Arena. E domingo é o dia delas. Protetoras, amigas, batalhadoras. Sermanha tudo isso, mas ainda assim é difícil explicar o significado de cumprir esse papel tão importante na vida de todos nós. Pois a equipe da UPF TV de Passo Fundo preparou uma reportagem especial para essas mulheres, que são mães, esposas, filhas, enfim, uma tentativa de traduzir em palavras o que é inexplicável. Quais são os desafios de ser mãe hoje? Ah, não é tão fácil como no meu tempo, eu acho. Ser mãe não é ser mãe, né? Batalhar todo dia. Para mim, um dos maiores desafios é aceitar os filhos exatamente como eles são. Pois é, não é à toa que o pessoal fala por aí que ser mãe é ver o coração bater fora do corpo. E quando se escuta pela primeira vez esse coração... A vida renasce, muda de cor, passa a ter um novo sentido. É um pedacinho seu, respirando sozinho. Não vejo uma palavra que defina isso, mas é amor, né? É entrega. A ser mãe é algo realmente fantástico. A gente se completa. Sentimento engraçado esse, porque a maioria das mães não consegue definir a maternidade em uma só palavra. A admiração começa ainda na barriga. Gostoso mesmo é ficar imaginando o rostinho. Depois, incentivar os primeiros passos, os primeiros risos, as primeiras palavras. Cada conquista. Acho que o melhor desafio de hoje é a criação. É difícil criar, né? Com a convivência, as más companhias. E é isso mesmo. Com a maternidade, vem também os desafios. Vem as noites mal dormidas, a febre que teima em não passar, o joelho ralado, a nota baixa no colégio, a briga com o amiguinho da escola, a angústia até o retorno da balada. E olha que o dia só tem 24 horas. É conciliar a nossa vida com essa vidinha que depende de tudo da gente, né? Minha princesa. Ser mãe é entender de física para avaliar a temperatura da água para o banho, ser mestre cuca na hora de camuflar verduras e legumes e usar muita psicologia para suportar brigas com a maior paciência do mundo. E quanta paciência para essa missão. Olha, hoje em dia não é fácil, é muita preocupação, até mesmo para quem também não está muito preparado, né? Que era o meu caso. Mas a gente descobre junto. A gente descobre com o teu filho. É uma emoção nossa, é muito grande. E os desafios não param. A cada nova fase, uma novidade. E mesmo assim, diante de tantas coisas, tantas dificuldades, a cada acordar, a gente abre os olhos e ama um pouco mais. E aí, o Panorama volta na segunda-feira, às sete da noite. Na sequência, debate TVS sobre a maternidade real versus a idealizada. Uma boa noite, um ótimo final de semana para você e, é claro, um feliz Dia das Mães. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri